Aconteceu, nos tempos em Deus, a gente gritou, papai doeu. Aconteceu, nos tempos em Deus, a gente gritou, papai doeu. Aconteceu, nos tempos em Deus, a gente gritou, papai doeu. Aconteceu, nos tempos em Deus, a gente gritou, papai doeu. Aconteceu, nos tempos em Deus, a gente gritou, papai doeu. Aconteceu, nos tempos em Deus, a gente gritou, papai doeu. Aconteceu, nos tempos em Deus, a gente gritou, papai doeu. Obrigado.